Música Eita, senhor Alfredo, mas hoje o dia tá lindo, rapaz. Olha que dia lindo, rapaz. Tá mesmo, até que chega tá brilhando, sozinho tá aparecendo mesmo, né? Mas tá fazendo calor danado, homem. Calor danado, homem. Mas depois é refresco, tem um dia ali pra tomar um banho. É bom, senhor Alfredo, é bom. Ô, senhor Zé Gatão, eu vou te dizer uma coisa. Diga, homem. O senhor acredita em botija? Ô, pronto, eu já ouvi falar muito, mas ninguém nunca achou isso, não, homem. Eu acho que é, tem verdade. Não tem, ai, mas tu não tem medo de arrepender nada? Eu não tenho medo de nada, não, rapaz, que eu sou um policial, rapaz. Ué? Nós devem ter medo de quem tá vivo, agora quem já... É, mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Porque se a pessoa tiver medo, a pessoa nem arranca, bicha. Ué, porque disse que o... E o que eu sonhei que eu vi era até onde enterraram o seu finado malar aqui, ó. E foi, homem? Foi, umas pedras lá. Oxe, não faz medo, não, rapaz. Oxe, meu sonho, parece que eu tô vendo agora. Eita, parece que é uma realidade. Eu pegava a chave, fazia... E quando ela furava o buraco, arrebentava. E tinha uma caixinha deste tamanho, cheia de prata, dinheiro. Era mesmo, sabe? Era. Agora, o senhor tem medo, não, de arrancar mais eu, não? Só, Alfredo. Eu não tenho não, homem. Tem não, não tem não, que eu sou corajoso, rapaz. Apô, eu tô vindo sua coragem, Bia, meu. Eu sou corajoso, homem. Apô, é meio a meio. É meio seu e meio meu. Bora lá, homem. Cuidão dessa botinha. Onde é? Onde é? Oxe, eu limboço. Bora lá, né? Eu sei onde é. Bem direitinho. Bora sim, bora, né? Bora, bora, bora. Mas tem que ter uma enxada pra arrancar. Eita, e agora? Apô, não arruma no meio do caminho, não arruma, não. Arruma, bora, sim, bora. Não, não existe isso, não, homem. Apô, bora sim, bora. Aqui tu tá em segundo comigo, homem. Tu tá em segundo. Apô, tá bom, tá bom. Ela tem o botão da minha camisa, ó. Ó pra aí. Tá bom. Ai, mas tem medo de revolver mesmo. Ai, tem o que mesmo dentro dessa botija? E pronto, eu tenho dinheiro, tenho ouro, tenho caras coisas, tenho prata. Apô, vamos lá agora, homem. Vamos embora, homem. Eita, rapaz, cabão perche da mulher. Eu nunca vi o cabão dizer que isso é o botija e dizer animais o canto e sair pelas estradas, rapaz. Pelo que seu Alfredo disse, eu acho que é aqui mesmo. Vou meter na estrada pra assim. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O cara suzinha. Marinho, que foda isso? O que é isso? Eu não passo entendimento na sua precha nenhuma. o tempo foi o negócio da mulher e que não vi isso foi oi senhor gargatão foi o embarque eu vi o chefe mas não foi foi meu sonho poder no mato de estar perto das grudas da votação mas também não não posso contar com medo tem metade não tá pensando que a Foi, bora, é a arma penada, viu? Eu não tenho gostado de arma penada, mas vai, vai na frente que eu vou atrás. Não, é melhor o seu, isso, ó, filho. Ah, vai na frente, velho. Eita, que autoridade, minha droga. Vamos, que conversa, ó. Poxa, rapaz, vai embora, homem, chegue. Viu, tem uma cachorrinha, rapaz, parinha. Eita, chega. Olha, coisa linda. Eita, rapaz, seus cabotos estão chegando, vamos esconder. Não temendo nada, não, homem. Olha aqui, ó. Olha, eita, olha. Olha, tá inchadinha, miss. Cavaram já, foi. Se a inchada tá aqui, foi porque cavaram. Ô, oi, ali também, oi, oi. Eita, meu. Pozinho de prata, homem. Não cadê pozinho de prata, espia? Cochina. A pozinho era mesmo, uma botija. Nós ia ficar ricos, alguém já pegou na nossa frente. Oi, seu Alfredo, você tá ouvindo, homem. Escuta, homem, escuta. O que é isso? Deve ser a arma penada do seu malarquinho. Oi, seu malarquinho. Oi, seu Alfredo. Oi, seu Alfredo. Oi, seu Alfredo. Oi, seu Alfredo. Pura meu preto. Pura meu preto. Pura meu preto. Pura meu preto, rapaz. Escavam me dar um preto. Eita. Eita, esse banho foi eu, rapaz, com essa dinheirada. Eita, foi no meu preto da gota, rapaz. Eita, olha, quer dinheiro, rapaz. Marinho, agora tem um ponto de mar pra eu. Escavam o bicho da gota, metendo só o pé. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, depois eu vou, agora eu vou trabalhar, homem. Eita, eu tenho que me banhar, rapaz, com esse ponto de dinheiro, homem. Escavam os melhores da gota, os cachorrinhos, mamãe e a cachorra grunhinho, rapaz. Deixa ele ficar lá, rapaz. O que é isso?